A minha mão tá a hora da aventura, mano. E essa daqui é uma edição especial de colecionador. Esse aqui é um controle louco. Chama aqui o Mega Man da Shopee, pai. Chama aqui um 2DS, hein, mano. O poderoso Mega Drive clone, né? Esse Sega CD que você tá amassando aí, sai quanto? Agora o mouse desse sem frio é mais barato? Caixinha super conservada, lacrada. Uma televisãozinha. Tem um AM-FM também. AM-FM. Esse Mario 64 aqui, ó, sujo, mano. Já põe marcado pra esses youtubers babacos não ficarem perguntando, mano. Xbox, Playstation 3 e um... Quanto que é aquilo lá, Rodrigão? Olha aí, borracha. Chegamos aqui na melhor banquinha da Feira do Rolo, né? O vendedor é mentiroso. Ó, tamo ali mostrando pra vocês ali controle vulcano do Xbox e o controle translúcido do Playstation. O vendedor falou que esse tá 300 e esse tá 350. Oportunidade na Feira do Rolo, né, mano? Oportunidade, né? Agora, esse aqui é um controle louco. Esse, pra quem tem Xbox clássico, eu lembro que antigamente os caras vendiam 200 reais, 180 reais. E isso o ano era 2008, 2009. Tipo, aquela época era caro demais. E hoje? Quanto é o valor de oportunidade? 120. 120, então você tá dando de graça, né? Esse é o Brasil que nós queremos. Inclusive, vem com 3 anos de garantia, né? Esse aqui, ó. Vem até com anteninha, ó. Nossa, vem até com antena esse controle aqui, ó. Coisa boa. Coisa boa. E é original, ele. É original. Quanto que é um desse aí? Só comprei pra mim, Zingar. Ah, você comprou pra você. Eu comprei hoje. Esse é o Brasil que nós queremos. É, a gente sempre... Funciona sem fio aquele ali, mano. É cheio de oportunidade aqui na Feira do Rolo, ó. E esse Super Nintendo seu, sai quanto? Só os de idiota. Preço aqui, ó. Marcado aqui, ó. Desse tamanho, o tamanho do preço aqui, ó. 400. É muito... Tem que ser muito idiota, fala. É muito idiotíssimo pra perguntar, né? Já põe marcado pra esses youtubers babacos não ficarem perguntando, mano. Então tá aí, gente. Vida em perigo. Ó, borracha. Achamos aqui, ó. Um DynaVision. Um DynaCon. É. Um DynaVision Extreme. Esse aqui o Rodrigão quer 20 conto aqui no rolê. O que que é isso aqui? É um Sony 30 MB, sei lá o que que é isso. Tá lacrado, hein, mano. De época. Caixinha super conservada, lacrada. Mano, é louco o negócio, hein, mano. Isso é diferente. Um Xbox, Playstation 3 e um... Quanto que é aquilo lá, Rodrigão? É 100. 100 conto. Tá sem esperança também, né? Tá com luz vermelha. Tá luz vermelha, né? Sem chance. Sem chance, sem esperança, sem conto. Playstation 3 em estado de nervo. Nossa, meu. Que tristeza. E esse dinossaurinho aí, Rodrigão? Esse aqui. 15 conto um dinossauro desse? Mas também tá faltando um milhão de pilha ali, né? Cadê, ó? Tá faltando uma meia dúzia de pilha no dinossauro, mano. Mas tá bom. É o dinossaurinho verdadeiro. E aqui nós temos aqui, ó, parte VHS. Maskman. Ah, Maskman. Isso aqui passava na machete, não passava? Alguém lembra? Isso aqui é da época de vocês, gente? Esse é antigo. Esse é antigo. Quanto que é um desse aqui, Rodrigão? 5. 5 conto. Mas se... Faz por quilo também, né? 3 por 10. 3 por 10, né? Mas se forçar mesmo, faz 5 por 10, né? Faz, faz, né? Eu sei que faz. VHS, mano. VHS é... VHS ninguém quer pagar, não, mano. Você paga 2 reais pra vender a 5? Tu tá tomando prejuízo, hein, Rodrigão? Então tá aí, gente. Só vamos, ó. CDzinho também, pra quem curte CD, pra quem não tem Spotify, pra quem não ouve no YouTube. Né? Eu só ouço música no YouTube, né? Então, só vamos. Olha que bonitinha. Achamos um Gumba aqui, pai, ó. Da hora. A banquinha dos brinquedinhos na Feira do Rosto. Quanto que é um Gumba desse aí? Quarentinha, né? Olha o Power Hand ali. Tem o quê? Nossa, esse Mega Man tá doente? Caramba, chama aqui o Mega Man da Shopee, pai. Nossa, é original isso aqui? Tá faltando um braço aqui, não tá não? Meu Deus. Nossa, ele é pesado, hein? O material dele é muito bom. É um boneco verdadeiro. Por 5 contos, você falou? As parcelinhas, né? 10 contos, ele? Tá aí, ó. 10 parcelinhas de 5. Ah, 10 parcelinhas de 5. 50 contos, gente. Então tá aí, ó. Só as oportunidades. E aqui na caixinha do Junker? Nada? O que é isso aqui? Esse é o Junk mesmo, né? 3 por 5. Aqui é 3 por 5, mas se dá 10 contos, leva a caixa e ele vai... Leva a caixa. E você não volta com peso pra casa, né? Leva tudo, mano. Esse é o Brasil, mano. Ó, vou mostrando aqui pra vocês. Aqui tem um porcelana aqui também. Carte de vidro ali. Tem ali uns DVD ali, uns filmes ali do Lost e tudo mais. Ali é porcelana, ali, ó. Ali, ó. Ali é porcelana, mas ou tá quebrado ou tá sujo. Tá vendo? Ah, cara, é disso que eu tô falando, ó. Confia, tá ali, ó. Só as oportunidades. Tem o telefone antigo também. Tem muita coisinha boa. As tacinhas, pra quem gosta. Ó, os bichinhos aqui também, ó. Os bichinhos aqui também é diferenciado, mano. Olha aí, gente, ó. A chama aqui, um 2DS, hein, mano. Isso faz tempo que eu não vejo isso aqui na feira, hein, mano. Eu lembro que na época isso aqui virou motivo de meme da galera, mano. Ele é estranho pra jogar assim, mas quem joga muito, ele é bom, mano. Ele só não é portátil, né, pra você dobrar. Ele é meio feio, né? É, ele é meio feio, né? Alguém tem que falar a verdade, né? Só que, tipo assim, pra quem joga muito, atente também do mesmo jeito. Esse negócio de 3D... Você só olha como é, depois tira. Você só olha como é que é e depois você tira. 3D enganou muita gente, mano. Eu falo, não, esse negócio de 3D... Quanto que é uma oportunidade dessa? Sim, quanto? É, 490. 490? Joguinho aí, escolha. Ah, vai com um jogo a escolha. É a Beyblade. Eu sei que você cantou a música Beyblade agora. Vem o jogo do Batman 3. Esse é 3D. Esse aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se a câmera viu. Nossa, a câmera não consegue pegar. Ah, a câmera consegue pegar assim, ó. Tá vendo, gente? Esse é 3D. Aí você quer empurrar um pé. Esse é 3D, né? É a escolha. É a escolha. 500 contos, esse cara vai empurrar um pé pra você, ó. Mas não dá nada. Quem que joga pés 3D, mano? Nossa, jogar num console mini 3D, pés... Você vai ver duas bolas no campo, meu Deus do céu. Ih, lá ele, hein? Ih, lá ele, né? Lá ele. Conversa estranha essa daí, mano. Deixa queda. Deixa queda. Eu devia ter falado bola 3D, né? O cara vai menos... Rapaz, põe duas bolas no comentário aí, mano. Ih, rapaz. Os caras vão enfiar a bola no comentário. Agora lascou. O fodeu foi tudo. E os joguinhos aqui, quanto que é? Esse é os de 5? Esse aqui é parcelinha, né? É parcelinha. Rapaz, você acredita que eu me arrependi daquela vez e não ter pegado aquele cartucho multicard mega? Não, você não se arrepende. Você é mão de vaca. É, não. Eu me arrependi, mano. Me arrependi. Bota 5 reais. Bota 5 reais. Puta que eu parei. Eu vou querer por quilo. Vou achar alto 3. Caramba, mano. E nunca mais você apareceu com um daquele, né, mano? Não. E o mouse esse aqui? Esse mouse aqui do Super Nintendo, ó. É sem fio. Tô vendo que é sem fio. Agora, o mouse desse sem fio é mais barato? É mais caro. Sem fio, né, mano? Sem fio? E quanto que é uma oportunidade dessa? Esse aí, cinquentinha. Cinquentinha. Meu Deus do céu, mano. Tá aí, gente. 50 contos só de raiva. Funciona? Sem fio, né, cara? Os volantezinhos do Wii, né? Que é pedaço de plástico purinho. O que que é isso aqui? É uma câmera ou um rádio? Ou não é nenhum dos dois? É um rádio e TV antigo. Ah, rádio e TV antigo. O bacana desse aqui, ele não é tão raro. Só que pelo estado de conservação que ele tá... Ele é coisa boa. É bacana. Quanto que é? 20 conto? Esse aqui não tá vindo, não. Não tá vindo, não? Trouxe só de enfeite. Olha que legal, gente. Eu peguei hoje, né? Ah. Você tira a capinha. Ele é uma TV. Pera aí, fica parada aí. Fica parada aí. Ah, televisãozinha. Tem uma AMFM também. AMFM, da hora. Aí aqui tem a antena dele, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma anteninha dele. Ó, ó. Caramba. Isso aqui eu acho que quem usava muito é a caminhoneira antigamente. Caminhoneiro, né? É. Televisão de quantas polegadas? Você sabe dizer? Ah, isso aqui eu não sei. Só pra informar, não sabe? Deve ser uns 2,5 polegadas. 2. Quantas polegadas vocês acham que é, gente? Ó, é menos de 3 dedos. O negócio é... Então, é uma TV e é rádio. Isso. Olha que dólar. E é preto e branco. É, aí ele tem a alimentação por ponte, né? Alimentação por ponte. E a pilha também. Aí vai pilha, hein, mano? 6 pilhas. 6 pilhas. Hoje a pilha tá mais caro que ele. Pior que é isso. Game Boy. E o mais interessante... Segura isso aí, pai. A capinha de flor, ó. Made in Japan. Made in Japan. Ah, uma lupa. Uma lupa. Olha que da hora. Ah, calma. Pensa que é só o Game Boy que tinha. Pensa que é só o Game Boy, ó. Ah, chama aqui uma televisão muito louca na Feira do Rolo, pai. Que demais. Bom. Essa é... Essa aqui, ó. De 85 esse... Pera aí, segura aí, segura aí. É de 85 mesmo, ó. Dá pra ler tudinho aqui, mano, ó. Brasil que nós queremos. Zerado pelo ano, né? Zerado, zerado. E aí, quanto que é o valor dessa oportunidade? Não tem ainda. Peguei hoje. Pegou hoje? Nem sensacional. Tem que testar, tudo certinho. Então, tá aí, gente. As oportunidades de curiosidade que a gente encontra na Feira do Rolo, mano. Sim. Não é só o Game, né? Tem vários... Não é só o Game, né? Tem uns negocinhos diferentes, ó. Mas de 5 contas, assim, não tem nada na banca, assim, não? 5 contas, só o Superchat. Só o Superchat, né? Deixa o Superchat. Aí, ó. Doer aqui, silicone aqui, ó. Da hora. Então, tá aí, gente. Televisãozinha rara. Você pegou aqui na feira? Na feira. Quanto você pagou? Você pode falar? Não, isso aqui é... Não, fala a verdade, cara. Eu vou falar a verdade. Não, olha nos meus olhos. Não vou mentir, não. Pelo estado de conservação, eu peguei no estrito. Eu peguei 80 reais. 80 reais no escuro. Eu acho que... Mas pelo estado de conservação, não sei se tá funcionando. Não, eu acho que quebrado nesse estado de conservação, acho que vale os 80. Bem mais, eu acho. Eu acho que vale, eu não sei. Porque tem a capinha... As cases, tudo bonitinho. E aqui é couro, você vê? É um colecionável, né? É um negócio assim, coisa boa é coisa boa, né, mano? A fonte dela, original da... A fonte original ali, ó. Já tem até alcinha, ó. Uma TV de pendura da bolsa. Cara, ele já tem a alça ainda. Aí tem uma TV, cara... Mano, é outro nível, né, mano? O cara que tinha um desse aqui... Ah... Era ostentação, né? Em 85? Meu Deus do céu, mano. Advogado pra... Advogado pra juízo, embargando. Hoje em dia, advogado, assim, não é tão difícil voltar a virar. Antigamente, é mais difícil. Era mais difícil. Então tá aí, gente. Vida em perigo. Outra. Assistiu até agora? Digita a palavra TV no comentário. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E vou saber que você é um borracha que engaja com nós. E deixa o superchat aí, ó. Pato cartão. Que demais! E olha só, gente. Aqui, ó. Acabamos de encontrar o poderoso Mega Drive clone, né? Esse é o melhor clone. O segundo melhor clone, você sabe qual que é? Sabe qual que é o segundo melhor clone? Esse é o primeiro. O segundo melhor clone eu tenho. É o Star Drive do Mega Drive. É um Mega Drive do golfinho. Raríssimo. Esse é difícil também. Deixa eu ver se o cartucho tá preso. Tá preso. Esse aqui é um Mega Vision da Dynaco. Tomou o processinho da Tectoy. Alô, Tectoy! A Dynaco fazendo Mega Drive clone. A Dynaco deu um show, né? O negócio tem trava de região. Aceita Sega CD. Aceita Ever Drive. É compatível com todos os modelos. Esse Mega Drive, ele é melhor que o original. Esse é um Mega Drive que é melhor que o original. Como que pode, né, mano? Esse aqui é o... E quanto sai o valor dessa oportunidade? R$20? Não tá no chão, tá, gente? Tá em cima da mesinha. Quanto sai? R$800? Só de raiva. Vendedor não fica nem vermelho pra falar isso. Agora fala pra gente. Essa Super Scoop aí do Super Nintendo, quanto sai a oportunidade dessa? R$450. R$450? Eu acho que não tá caro. Tá numa média de preço legal. Esse Sega CD que você tá amassando aí, sai quanto? Isso aqui é R$1.000. 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 Aí já começou a ficar pesada a brincadeira, né? Na caixa, R$1.000? R$1.000? Tá com os isopor tudinho? Tá. Aí tá, fecha. Não é por que você tá dando de graça? Hã? Você tá dando de graça por quê? Não, é preciso vender, cara. É preciso vender, né? Não tá vendendo, né? Tem pensão atrasada. Tem pensão atrasada, né? Ô, rapaz, não fala isso aí pra mim, não. Aladdin, Mortal Kombat, Asterisk, Sonic, Flintstones, Steel Gage, Power Rangers. Mano, aqui tem só oportunidade, mano. Corrida maluca. É de NES isso aqui? É de NES, né? Quanto que é esse aqui? Cinco? Cinquentinha. Cinquentinha, né? Não tem nada de cinco pontos aqui, mano. Ô, depressão. Ainda tem que vir na banca, você é obrigado a escutar esse Mário aqui, ó. Esse Mário 64 aqui, ó. Sujo, mano. Mas, ó, vamos ver aqui, ó. Ah, os cartuchinhos tá tendo, ó. As oportunidades tá aqui, ó. As oportunidades tá indo. Só procurar, né? Nada de cinco pontos. Tá difícil, né? Tá difícil. Mas tá bom, então. Parafuzinho do cartucho. Olha o parafuzinho do cartucho. Só vamos, pai. E olha só, gente, achamos aqui a caixinha das oportunidades. Tem DS, tem PSP, PS Vita, tem Game Gear ali também, ó. É, caramba. Mas, ó, na minha mão tá a Hora da Aventura, mano. E essa daqui é uma edição especial de colecionador. Porque é um jogo de DS, mas é desse tamanho. Eu vou colocar nessa caixa aqui pra vocês dar uma olhada. Esse é diferente, hein, pai. Olha que legal. Olha que legal. É um negócio luxuoso, né, mano. Até quem não gosta de DS, fica na oportunidade. E numa caixa de lata, né? Uma caixinha de lata. Ele vem com CD da Hora da Aventura, ó. CD bônus, mano. Isso aqui é diferenciado no rolê, mano. Olha que legal. Da hora. Aí vem aqui com um livrinho. Não sabemos sobre o que que é. Ah, é os esqueminhas do jogo, mano. Olha que da hora. Minha mão tá tremendo aqui, ó. Da hora. E ele vem aqui numa almofadinha, né, também. E agora vem o jogo do 3DS aqui, ó. É, caramba, de 3DS aqui, ó. Hora da Aventura do Nintendo 3DS, mano. Vem aqui. Vamos abrir. Será que tem mais coisa? Deve ter mais coisa, né? Só que... Eita, peste. Aí vem o joguinho. Vem os códigos da Nintendo pra você usar, né? Esse código aqui já não existe mais, né, mano? Então tá aí, mano. Agora, colecionador, quanto que sai uma oportunidade dessa? Ó, você que tá me acompanhando, se inscreve. Deixa o seu like. Porque a gente tá aqui, ó. Na feira do rolo, botando a vida em perigo. E ele não tá no chão, não. Tá dentro da caixa aqui, pai. Agora, mano. Agora é a hora verdadeira, mano. Agora é a hora que o vendedor vai brilhar, mano. Não, olha a caixa de lata, mano. Que lindo, velho. Ó. Bonito esse aqui, mano. Deve ser baratinho, mano. Não deve ser caro, não, mano. Só que vem com essa luva aqui, né? Essa luva aqui, ela solta. Tem que cuidar dela, senão ela acaba amassando. Ô, tio. Tio? Tio é foda. Tio é foda, né? Quanto sai aí um jogo desse da hora da aventura aqui, mano? Fala devagar, rapaz. Não, pode... Eu já filmei, eu mostrei pros borrachos que esse é raro, né? Raro? Não, essa edição aqui de lata... A edição é rara. A edição é rara. O jogo deve ser um lixo, né? É. O jogo deve ser... Como toda hora da aventura, né? Não, mas o desenho é bom. O desenho é bom. O jogo deve ser terrível, né? Mas tudo bem, né? Quinhentas pilares. Quinhentos reais? Eita, peste, mano. Eita, quase caiu no chão. Meu Deus do céu. Quinhentos conto. E aí, gente? Vale a pena quinhentos conto? Já vi essa versão, não? Sim ou com certeza, mano? Caramba, pai. Mas aí vem o quê? Com um ano de Netflix grátis? O que mais que vem? Posso dar um... Aqui não tem pastel pra dar. Não tem pastel, né, então? Não, só lá em Guarulhos. É, só em Guarulhos que tem pastel, né? Aí pode retirar um vale gelinho aqui. Vale gelinho, né? Um chup-chup. Não dá nada. Então tá aí, gente. Quinhentos reais. Põe a sua opinião no comentário. Assistiu o vídeo até agora? Digita a palavra Adventure Time no comentário. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra 3DS, que eu vou deixar um like com um coraçãozinho. Considere se tornar membro ou então ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Veja os últimos vídeos, os cards estão na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau! 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 Tchau!